O monitorado por tonozeleira da Sejus, Tiago José, 29 anos, sofreu uma tentativa de homicídio em uma vila de apartamentos localizado no Beco Gravatal, bairro São Sebastião 1, em Porto Velho. De acordo com informações, a vítima estava dormindo quando a campainha tocou. Ao ir averiguar, o homem foi surpreendido por vários tiros efetuados por um suspeito que em seguida fugiu do local. Tiago foi atingido na perna e só não foi morto porque tinha acabado a munição do suspeito. O rapaz recebeu atendimento de uma equipe do SAMU e em seguida foi encaminhado aqui para o hospital e pronto-socorro João Paulo II. A polícia militar realizou diligências pelo bairro com o intuito de localizar e prender o suspeito. Porém, sem êxito para a polícia, o caso pode ter sido um acerto de contas, já que Tiago responde pelo crime de tráfico de drogas. As imagens são de Osinaldo Alencar e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.